graças ao apoio que ele recebeu da administração Biden, da esquerda americana, que interferiu diretamente no processo eleitoral brasileiro, como amplamente divulgado pelo Financial Times e outros veículos de imprensa semana passada. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Rieti aqui do nosso canal. Vamos reagir a dois vídeos, do Gustavo Gaia e do Paulo Figueiredo, falando das bagaceiras que estão acontecendo no Brasil. Estão contra o Todo-Poderoso agora. A imprensa militante começou a mudar de lado. Eles vão sentindo o que está acontecendo e nesse sentimento eles mudam de lado. Isso é aquele negócio, salve uma cabeça e mande outra para o buraco. Derruba um para continuar o poderoso chefão. O poderoso que eles liberam ali a negócio, né? Mas para eles esse é o mais poderoso, porque esse aí para eles é quem libera o papel. Então eles vão ficar do lado desse e derrubar o outro para dizer que esse não tinha nada a ver, inclusive ele foi contra o outro. É mais ou menos nesse sentido aí que funciona a coisa, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Créditos ao canal do Gustavo Gaia. É inegável que depois que Elon Musk entrou nessa briga pela liberdade de expressão no nosso país e ajudou a divulgar para o mundo inteiro que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário, a bolha explodiu, a extrema imprensa brasileira, que antes havia feito um excelente trabalho contendo, retendo esse escândalo dentro das fronteiras brasileiras e tentando manipular a opinião pública, já não consegue mais. Obviamente o mundo agora já sabe o que está acontecendo no Brasil. Bom, o que chama atenção nos últimos três dias é que a própria extrema imprensa, que antes batia palmas, celebrava, passava pano para todas essas ilegalidades cometidas por um ministro da nossa Suprema Corte, perseguição política, prisão de inocentes, censura, até essa extrema imprensa agora parece que já está pulando fora do barco. Eu fiz um vídeo ontem mostrando os editoriais do Estadão, Folha de São Paulo, e hoje o Estadão solta mais uma, e dessa vez muito mais pesada. Eu não vou nem dar opinião, eu vou só ler o que está aqui. STF, democracia e golpe. Bons propósitos não justificam recurso a meios ilegais ou antiéticos. E é a isso que infelizmente estamos assistindo no Brasil. A cada dia surgem novos sinais de abusos em nome da defesa da democracia. Não se protege a Constituição violando-a, nem se fortalece o Estado de Direito sem o devido processo legal. Não julgo intenções, mas apenas analiso fatos. O ativismo intenso de um ministro do Supremo Tribunal Federal, respaldado pelo silêncio cúmplice, ou a omissão irresponsável de seus pares, tem gerado aqui e lá fora a percepção de forte insegurança jurídica, politização do judiciário e crescente comprometimento da própria democracia. Os desvios, creio, começaram já há cinco anos. A Corte passou a conduzir inquéritos secretos e excessivamente elásticos para apurar fake news. Nas mesmas condições, como bem lembrou o editorial do jornal Estado de São Paulo, instaurou inquéritos contra milícias digitais e as manifestações de vandalismo no 8 de janeiro, sob a justificativa da excepcionalidade, hermenêuticas extensivas e fundamentações heterodoxas motivaram censura, bloqueio de contas, quebra de sigilos, bancários e telemáticos, multas exorbitantes e indiciamentos e prisões preventivas no atacado. Mas a coisa não para por aí. A cada dia, talvez para manter a corda permanecentemente esticada, temos uma novidade pouco amigável com a democracia. Recente decisão do Supremo Tribunal Eleitoral de determinar, por meio de uma resolução, que as plataformas digitais poderão ser punidas caso não tirem do ar conteúdos considerados prejudiciais à lisura das próximas eleições, representa mais um ataque frontal ao marco civil da internet e à liberdade de expressão. De costas para a Constituição, em mais um momento autoritário, o TCE avança na censura prévia. O marco civil da internet está em vigor há 10 anos e prevê a responsabilização dos provedores somente mediante ordem judicial específica, ou seja, quando o juiz determina a remoção de um conteúdo e a plataforma não cumpre a decisão. O TCE, mais uma vez, invade competência exclusiva do Congresso Nacional para legislar sobre temas como fake news, discurso de ódio, etc. O ministro aposentado do STF e ex-presidente do TCE, Marco Aurélio Melho, vem alertando em sucessivas entrevistas à imprensa sobre a necessidade da Corte Eleitoral se ater, neste ano, à sua função básica de mera coordenadora de disputa eleitoral. Para ele, as resoluções emitidas pelo TCE para regulamentar as eleições de 2024 implicarão retrocessos à democracia, pois seu regimento estaria sendo editado sem respeitar os limites do judiciário definidos pela Constituição. E os artifícios do modelo autoritário fecham o cerco a qualquer crítica ou comentário que, mesmo indiretamente, possa atingir seu poder abusivo e inconstitucional. Como também lembrou o editorial do jornal O Estado de São Paulo, antes mesmo da apuração de um bate-boca envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares em Roma, o então ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do STF, declarou que o assédio poderia ser tipificado como crime contra o Estado Democrático e Direito. O presidente Lula sentenciou que o suspeito era animal selvagem e prometeu estipar essa gente que renasceu do neofascismo. O STF assumiu a jurisdição de um caso típico de primeira instância e despachou mandados de busca e apreensão na investigação da Polícia Federal por suposto a tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático e Direito. Um óbvio absurdo que ameaça se normalizar, concluiu o editorial. Outro exemplo, amigo leitor, é o ofício datado de 27 de março, o ministro Gilmar Mendes, no STF, pede que a Polícia Federal investigue um cidadão brasileiro que teria dito algumas palavras agradáveis ao aeroporto de Lisboa, onde o ministro fazia uma conexão durante uma viagem entre Brasília e Berlim. O que teria dito de tão grave esse indivíduo? Segundo o relato do próprio ministro, as terríveis palavras que ele não suportou ouvir foram Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você e o STF são uma vergonha para o Brasil e para todo o povo de bem. Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Por fim, o inacreditável. O homem ainda publicou nas mídias sociais o vídeo do ocorrido. Qualquer crítica é encarada como um atentado à democracia. Não vimos isso nem nos piores momentos da ditadura. O poderoso Humberto Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, foi carimbado na imprensa como um comentário nada lisonjeador, mais feio por dentro do que por fora. Uma alusão indelicada à feiura presidencial. O que aconteceu? Nada, pois bem, hoje pode acontecer. Hoje pode acontecer. E tudo em nome da defesa da democracia. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Com o Congresso leniente, não obstante algumas exceções de parlamentares combativos, parte da imprensa surpreendentemente silenciosa, uma sociedade amedrontada e um judiciário politizado e fascinado com o poder. Caminhamos para um sistema claramente autoritário. Fala-se em tentativa de golpe. Ele não estaria em plena execução? Olha como que conclui a matéria. O Alexandre de Moraes fala sempre em tentativa de golpe. A matéria fala que o golpe está acontecendo agora. Agora, o que o STF, o Alexandre de Moraes, está fazendo, este é o verdadeiro golpe que o Brasil está sofrendo, que está corroendo os pilares da nossa democracia, do Estado Democrático de Direitos, dos direitos fundamentais da nossa Constituição. Esse é mais um editorial, seguidos, em três dias seguidos, de um veículo de grande comunicação, que é o Estado de São Paulo, um dos jornais mais lidos no Brasil. Isso só mostra que os ratos estão pulando fora do barco. A situação está insustentável, está impossível de esconder o que está acontecendo no nosso país. Obrigado, Elan. Pessoal, estão pulando fora do barco. Vamos dar uma olhadinha de mais esse vídeo aqui, só para a gente ver a popularidade do vencedor. Eu acho que não tem nenhuma situação mais favorável para mostrar o quão fracassado, o quão rejeitado é um determinado representante político quando este organiza um evento fechado no qual os membros de uma determinada empresa são obrigados a comparecer, mas mesmo assim, arriscando seus empregos, eles decidem não comparecer. Foi isso que aconteceu num evento do Lula dentro da JBS. Para lembrar, só dele estar dentro da JBS já é um grande tapa na cara da população, sendo que os próprios irmãos Batistas admitiram que tinham passado dinheiro ilegal, dinheiro de corrupção, para essa turma, essa facção criminosa. Isso está na delação, que foi amplamente publicada. Então, preste atenção. O cara delatou que fez corrupção junto com o Lula, e agora ele está lá na empresa dele recebendo o Lula, mas dessa vez não o Lula presidiário, o Lula presidente da República. Bom, organizaram o evento, colocaram centenas, milhares de cadeiras, obrigaram os funcionários da empresa a comparecer, só que o resultado foi devastador. Gente, isso aqui é impressionante, porque aqui nós estamos falando de funcionários que estão sendo obrigados a comparecer, e ao invés de comparecer, olha o resultado que foi do evento do Lula na JBS. E a maioria indo embora. Repare que aqui, ó, já dá para ver que o povo está indo embora. Opa, espera aí. Olha o fiasco do evento. E assim, não é que ele não chegou ainda, ou ainda vai chegar. Neste momento, o Lula está no palco falando para ninguém. Olha isso. Está ele lá no palco. Ele está aqui embaixo, se você não conseguir ver, aquele aqui, ó. Todo mundo indo embora. Ninguém quer ouvir o que esse cara tem para falar. Isso porque estão arriscando seus empregos ao fazer isso, hein? Lembrando que esse império da JBS foi, em grande parte, construída com desvio de dinheiro do BNDES durante o governo Lula e PT. Dilma, Lula, roubaram dinheiro para construir esse império. Hoje é um império, um monopólio da carne no Brasil, das proteínas no Brasil. E agora o cara, ao invés de estar preso por ter feito isso, ele volta lá para fazer discurso. Isso é um tapa na cara. Quando o senhor tivesse 14 anos de idade, o senhor teria que ir para o governo Lula e PT. Ele era tão bom. O pessoal já está indo embora. Os próprios estão indo embora. Ninguém é... Cara, isso aqui é o símbolo da rejeição dessa pessoa. Um evento fechado com membros obrigados a comparecerem, mesmo assim, eles não comparecem. Agora, a última notícia é que, dia 1º de maio, as centrais sindicais, as centrais sindicais que agora voltaram a receber novamente, o governo Bolsonaro havia colocado a população para isento disso, não ser obrigada mais a financiar esses vagabundos. As centrais sindicais estão organizando na Itaqueirão, em São Paulo, uma mega manifestação para o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então é engraçado que aqueles que não trabalham querem ir lá comemorar o Dia do Trabalhador. A esquerda está tentando voltar para as ruas, mas simplesmente não tem adesão. Ninguém quer saber mais de esquerda. Ninguém tem coragem de ir para as ruas a apoiar esse governo. Nem obrigando funcionários de uma empresa com risco de perderem seus empregos, mesmo assim, o povo comparece. E isso eu não estou exagerando. É isso aqui. O evento da JBS é um evento onde os funcionários estavam ali obrigados a comparecer e mesmo assim, olha o resultado da situação. Olha, nós temos primeiro a questão da culpa. Eu mudei um pouco da minha atividade jornalística por ter sido forçado. Em novembro, na verdade, em 30 de dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes, na época, nós éramos colegas, inclusive na Jovem Pâncer, nós três, e eu apresentava os pingos nos is, comentava nos pingos nos is, que é o programa político mais assistido do Brasil, e o Alexandre de Moraes achou que era por bem pegar o jornalista no programa político mais assistido do Brasil e bloquear todas as minhas redes sociais, obviamente, em território brasileiro, só no Twitter eram 1,4 milhão de pessoas, 1 milhão no Instagram, 1 milhão no YouTube, e por aí vai, e ele achou que era por bem bloquear todas as minhas redes sociais, por bem congelar todas as minhas contas bancárias, e ainda por cima cancelar o meu passaporte brasileiro e colocar uma multa para qualquer coisa que eu falasse que o desagradasse, basicamente. E eu nunca fui comunicado dessa decisão, intimado de forma nenhuma, mas já tem um ano e cinco meses e ela continua em vigor, pleno vigor, eu continuo bloqueado. Nesse momento, quando isso aconteceu, eu percebi isso como um chamado, onde eu deveria não só continuar focando no Brasil e na conscientização do povo brasileiro, mas aproveitar a minha posição aqui dentro dos Estados Unidos com conhecimento do funcionamento das instituições, conhecimento de pessoas-chave, conhecimento do idioma, fluência no idioma, para explicar aqui fora o que vinha acontecendo no Brasil, uma vez que a ação do Alexandre só foi possível graças ao apoio que ele recebeu da administração Biden da esquerda americana que interferiu diretamente no processo eleitoral brasileiro, como amplamente divulgado pelo Financial Times e outros veículos de imprensa semana passada, até pela própria Globo News na coluna da Natuzaneri, no podcast da Natuzaneri. Então, eu tive que voltar a minha atividade para essa direção e desde então eu venho construindo uma aliança muito grande, apresentando isso em vários lugares. Aí foi Prager Hill que é muito famosa aqui, Tucker Carlson, a semana que vem vou no David Rubin, Patrick McDavid, assim, os grandes nomes foram apresentados e claro também dentro do Congresso dos Estados Unidos onde a gente começou com o Chris Smith e hoje já temos uma rede aí de mais de 30, algumas dezenas, está até se expandindo de deputados nessa direção. E quando a gente começou a falar isso, Serrão, ninguém acreditava muito no que eu falava, era uma história meio fantasiosa. eu tinha o privilégio e eu tenho que agradecer ao Alexandre por isso, de poder me apresentar como a prova viva da ditadura brasileira. Não é normal para os americanos ver um jornalista passando o que eu estou passando. Então, quando eles enxergam alguém que pode provar o que está falando, que é a encarnação da ditadura, eles enxergam com algum espaço. Foi o Alexandre que proporcionou isso. Agora, com o que está acontecendo com o Elon Musk, isso, como eu disse, fura a bolha e fura a bolha aqui fora também. Então, no certo sentido, claro, foi uma aliança grande para a coisa poder chegar ao ponto do Elon Musk fazer isso, mas a partir desta etapa, num certo sentido, tudo aquilo que vinha sendo dito por mim e por alguns outros aqui nos Estados Unidos de forma meio solitária nos últimos meses, passa a ser validado. Na prática, a colocação do Elon Musk no mesmo inquérito que eu, pelo que me parece, além de, não tem grandes efeitos. Vale dizer, o portal Choquei, por exemplo, que é conhecido pelas notícias falsas, pela propagação de notícias falsas, apesar do Alexandre não incluí-los no inquérito das fake news, o que mostra o quão ridículo é esse inquérito, a inclusão do Choquei, o Choquei publicou recentemente que até o F, por causa dos acordos de cooperação internacional, até o FBI poderia invadir a casa do Elon Musk. É uma coisa absolutamente ridícula, mostra o grau de ridículo dessas pessoas, o quanto elas perderam completamente a conexão da realidade. Ora, nenhum acordo de cooperação preveria uma decisão de um juiz brasileiro sendo executado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, qualquer ação de um juiz brasileiro precisa ser trazida para os Estados Unidos através de uma carta rogatória, precisa ser avaliada tanto pelo Departamento de Justiça quanto para o juiz federal que vai avaliar os critérios. Os critérios envolvem o famoso probable cause, causa provável aqui nos Estados Unidos, envolve a avaliação dos delitos, se há materialidade, se o devido processo legal foi seguido. E claro que os Estados Unidos não têm essa questão de crime de opinião e é por isso que todos os pedidos que foram feitos, os poucos que foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal para o Departamento de Estado dos Estados Unidos foram recebidos com quase que risos. O caso mais notório foi o vexame que o Ministério da Justiça e o STF passaram ao pedir a extradição do Alan dos Santos que vem sendo negada repetidamente com o segundo noticiou o jornal O Globo, inclusive eles passando vídeos do Alan dos Santos e as pessoas do governo americano de forma constrangida dizendo olha, tudo bem, mas nada disso é crime, não existe crime de opinião. e o governo brasileiro ficando revoltadinho porque o que eles querem é implementar uma ditadura. Então, efeitos práticos dessa fanfarra do Alexandre absolutamente nenhum para o Elon Musk. Talvez os efeitos mais visíveis sejam a percepção do Estado psicológico do delírio narcisista no qual se encontra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, como eles dizem, né, que faria aliança até com o Capiroto, na verdade, eles não fez dessa vez, né, eles já tinham essa aliança aí. Foi uma empresa que os caras da delação premiada falou com a sua própria boca que deram alguns milhões ao Barbudinho, né? Não sou eu que estou falando. Foram os próprios empresários da empresa e falam, não, nós demos tantos milhões a ele, ele está multimilionário. Os caras, de repente, ele tem a cara de pau de aparecer lá de novo com os caras para voltarem à cena do crime. Será que todo mundo vai voltar à cena do crime? E aí, você olha na empresa, não tem ninguém querendo ouvir o carro. Ninguém querendo ouvir o discurso mentiroso do carro. Gente, é um absurdo ver isso. É muito louco. Será? E o incrível, gente, eu conheço pessoas assim, tá? Inclusive, na família, e ela acredita tanto na mentira que ela está contando que até ela acredita que é verdade. Tem quando você sabe, eu acho que todo mundo deve ter uma pessoa assim na família. A pessoa, ela está mentindo, ela sabe que é mentira, só que ela acha que você é tão inocente ao ponto de acreditar no que aquilo que ela está falando é verdade. Ela julga a sua mente como, sei lá, como se você fosse uma criança de três anos e ela é a super inteligente, a super dotada da inteligência e você, por parecer bobo, né? A Bíblia até diz para a gente parecer bobo, se fazer de besta. Fala, fala para a gente se fazer de bobo para pegar os que se acham inteligentes no pulo. E esse daí, ele não acorda. Ele não acorda, mano. ele acha que as pessoas ainda acreditam nele. Os próprios, os próprios jumentinhos dele não está mais dando moral para ele, não está dando mais moral para o discurso dele, porque acreditaram que não seriam enganados mais uma vez, né? Tá aí. Chupa essa manga petralhada. Faça o L novamente, né? Vocês não vão ser enganados mais uma vez. ele falou que precisa de pelo menos aí, ele falou que não dá, que ele ganhou com um discurso e que teve que mudar o discurso, porque com pouco tempo não dá para ele fazer nada. Ele precisa aí do que? Uns 30, 40, 60, 120 anos. Ele precisa enganar o povo pelo menos 120 anos. Aí vai embora uma geração, entra outra geração, outra geração que não vai ter pegado tudo que aconteceu e vai acabar enganando essa geração novamente, né? É complicado ver que nem os funcionários queriam ver o cara. O cara é uma figura importante, pô, tem um cargo maior aí, né? Cargo maior do país. Ninguém queria ver ele, ver, pelo menos ver, ah, vou tirar uma foto aqui do, ó, quem tá aqui, olha quem tá aqui. O Bolsonaro hoje não é presidente, não é nada. Onde ele vai, todo mundo quer tirar foto com ele, todo mundo quer ficar perto, todo mundo quer pegar, todo mundo quer chegar junto e não é nada, né? Ele foi até, ele é até inelegível. E o cara que é o dono do cargo não consegue andar nas ruas, mas é por outro motivo, né? Porque o povo não quer ver a cara dele. O povo tem um certo ranço de olhar pra cara do cidadão. Isso aí é algo surpreendente, nem a NASA vai explicar. Vamos ler algumas notícias aqui. Confusão, votação de projeto tem troca de socos e pancadaria em parlamento de país europeu. Eita, não é só no Brasil não, né? Eu não cliquei nessa notícia, não. Política, cadê? Política. Janja afirma que virou articuladora. Ai, ai. Articuladora política do governo. Abre aspas, total autonomia. Eita, agora vai, agora a picanha chega, né? Depois dessa aqui, eu acho que agora a picanha chega. MST volta a invadir áreas da Embapa no Pernambuco e parte pra cima do governo Lula. Governo Lula aporta 419 milhões da defesa e gera insatisfação. Faz o L. Com foco na presidência do Senado ao Columbre deixa a produção legislativa de lado. não é possível que esse cara aqui... Gente, aí eu não acredito mais na política. Se esse cara aqui conseguisse eleger a presidente do Senado, sinceramente, eu vou acreditar que só consegue através disso aqui. Não tem, não faz sentido isso aqui. Isso aqui não faz sentido. É trocar o 6 pela 612. Julgamento iniciado. conheça o caso que pode abalar a campanha de Trump e levá-lo à prisão. A paz. Embaixador de Israel na ONU diz que Camenei não é diferente de Hitler. Multidão Bolsonaro é ovacionado sobre gritos de volta e desfila em cima de carro na Paraíba. Então, e o outro não consegue dar uma palestra numa empresa, né? Algo de errado não está certo nessa história aí. em cima. Então,